Oi, bem-vindo a outra história no mundo estranho. Eu vou ser muito sincero no começo. Eu fui levado a essa teoria da conspiração por um dos meus assinantes em um comentário feito há meses atrás. Quando eu pesquisei, encontrei-me muitos comentários sobre essa teoria que vão desrespeitoso ao nojento, e devo admitir que eu tenho dificuldade com esse eu mesmo. Na verdade, eu pensei que era longe e difícil fazer esse vídeo e eu até tinha fechado todas as janelas na minha pesquisa em um ponto. Mas eu reconsidero. Eu não subscrevo a essa teoria da conspiração. Eu mesmo, como eu respeito, mas como eu respeito todas as opiniões de todos, eu gosto dos meus assinantes me colocarem em histórias, e qualquer histórias, eu vou fazer isso de qualquer maneira. Antes de prosseguir, eu já vou pedir comentários respeitosos, de ambos os lados, porque todos têm sentimentos certos. E aqui vai nada lá. Janeiro 28, 1986, foi um dia muito especial para a NASA. E a órbita, como missão aplida de STS-51L, levou consigo um passageiro muito especial. Ela seria o primeiro civil no espaço. Era uma professora do Concord High School, New Hampshire, e ela foi escolhida entre mais de 11 mil candidatos. Toda uma honra. Mas as circunstâncias não favoreceram esta missão. Às 11 horas e 39 minutos, 73 segundos do voo desentregou-se sobre o Oceano Atlântico da costa de Cabo Canaveral, a Flórida. A causa foi trazida de volta de um ordem. Falha causando uma violação da articulação CRB. Isso resultou em um gás queimado, pressurado, para chegar ao exterior e entra em contato com a junção do campo de popa e o tanque de compostivo externo, que eventualmente causou a falha estrutural. As forças aerodinâmicas romperam o navio espacial Challenger. Muitos acreditam que a equipe estava viva, possivelmente consciente durante a sua descida, até atingar a superfície do Oceano. A tripulação foi morta. Mas espera um minuto. A conspiração em torno deste desastre diz que eles não estão mortos. Usa nisso. Há pessoas que acreditam que ainda estão vivas. Francis Richard Colby era um comandante do navio. Nascido de 19 de maio em 1939, ele teria sido 46 no momento do desastre. Estou desafiante e seria perto de 80 anos agora. O CEO de uma empresa de publicidade de marketing da Chicago, chamada Cowen 3, descobre uma semelhança. Impressionante com mais de 30 anos de lapso de tempo. O seu nome é Richard Colby. A vaca movida por foguete na introdução animada do site da web faz com que o redimônio com furnaça é estranhamente semelhante da explosão desafiante. O piloto do Challenger, Michael J. Smith, nasceu em 30 de abril em 1945 e tinha 41 no momento do desastre. Adversário. Mas há um homem com o mesmo nome, que é estranhamente semelhante a ele. As mesmas sobrancelas horizontais, os mesmos olhos cinza azuis, o mesmo entalhe vertical na ponta do nariz. Este Michael é um professor emérito, aposentado, de engenharia industrial e sistemas da Universidade de Wisconsin-Madison. Mas ele passa a ser humano mais novo do que o piloto teria sido se ele estava vivo hoje. Karl McNair é um autor, consultador de educação e orador inspirador. Ele é o fundador e presidente emérito da Fundação Ronald E. McNair, em homagem ao seu irmão, especialista em com missão de Challenger. Alguns afirmam que não conseguiram encontrar nenhuma evidência de um irmão para Robert que já existe e afirmou que Karl é realmente o próprio Robert. O mesmo poderia ser dito para Ellison Onizuka, o primeiro astronauta japonês que tem um irmão parecido que aparentemente não existe. Em seguida, a especialista da missão Challenger, Judith Arlene Rezek, com um PhD em engenharia elétrica, que foi o primeiro astronauta americano judeu a entrar no espaço e a segunda astronauta feminina. Ela tem aparência como Arthur Liman, professor de Direito, chamado Judith Reznik, na Yale Law School. E, de acordo com o Dr. Ewen, não consegui encontrar a índice da morte na segurança social. Para o astronauta Judith Reznik, ou qualquer outro professor do Dr. Judith Reznik. E, finalmente, a professora de estudos sociais Christa McAuliffe, que ensinou no Concord High School, em New Hampshire. Quando foi selecionado, tem um duplo professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Sércules, que parece como o astronauta McAuliffe mais velho. Há um sétimo membro, Gregory Jorves, que não parece que ter dupla. Agora a minha pergunta aqui. Por que a NASA devolveu seu programa espacial e perderá milhões ou talvez até bilhões de dólares, para não mencionar um monte de credibilidade ao organizar um desastre como esse? E como a equipe sobrevivera, em primeiro lugar? A última pergunta foi respondida, dizendo que nem sequer embarcaram num navio em primeiro lugar. O primeiro? Bem, há aqueles que dizem que foi para encobrir um avião da CIA derrubado com drogas em Lau. Outros dizem que a tripulação não estava preparada para embarcar num navio especial. Em vez disso, outra equipa, com uma carga segreda, possivelmente armas do programa de Star Wars, foi para subir. Então, foi e explodiu sobre eles, deixando a equipe original no chão. Estes apenas usaram troma para colocar mentiras em nossa psique. Mas essas pessoas, que são capazes de tanto mentiras e terror, deixaram uma tripulação viva à vista para todos verem? Eles não iriam fazê-lo desaparecer? Entende? Mas uma outra coisa. Todos não têm um duplo em algum lugar neste mundo? Olha, para esta foto aqui. Um homem encontrou sua dupla na cadeira ao lado do voo que ele tomou. Me desculpa, mas não consigo envolver a cabeça em torno dessa conspiração. Com todo o respeito pelas opiniões e pensamentos de todos. Não posso acreditar nessa conspiração, não. Mas então, minha opinião não é a mais importante, não. Mas a sua é. Então, me diga o que você pensa. E se eu deixas alguma coisa, não resiste em me dizer. Apenas seja respeitoso em nossos comentários, por favor. Há pessoas reais com sentimentos reais no outro lado. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir e compartilhar. se não me inscrever ainda e quer deseja ver mais, você pode querer clicar, você pode se inscrever no meu canal e querer clicar pequeno cima para receber notificações. Tem o meu canal You Decide que você pode querer assistir. e do meu canto desse mundo estranho para o seu. Espera ver você na próxima vez. Tchau.